E a criptomoeda Shiba Inu vem com vazamentos oficiais da Shiba Inu pessoal, então prepare-se, a Shiba Inu vem com tudo aí Eu vou mostrar pra vocês aqui um desenvolvedor da Shiba Inu que vazou toda essa história pra vocês da Shiba Inu E vamos ver até onde pode chegar nosso querido Shiba Inu Então não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, muito importante galerinha E vamos aí para o vídeo O seguinte, Shiba Inu galera, tá aqui cotado em 9153, tem uma baixa no mercado aí mais A Shiba Inu galera, ela é gigante, ela tá aqui em 14º lugar nas criptomoedas aqui As principais criptomoedas do mercado e continua ali baratinha né Boa pra comprar ali com uma quantidade muito pequena, você consegue comprar muita Shiba Inu E vem aqui respeitando pessoal o gráfico aqui que nos últimos dias anda lateral né galera Então é o seguinte, antes de a gente passar as informações aqui sobre os desenvolvedores Shiba Inu falando sobre a criptomoeda Vamos aqui entender uma coisa galera, eu tô vendo aqui né, que manda muita coisa acontecendo no mercado Muita desinformação, muita especulação de queda né galera, tentando acertar, adivinhar galera Não adianta galera, o mercado criptomoeda ele caiu, beleza, já caiu Tá mais fácil você hoje acertar uma queda do que você acertar um momento de alta né Porque a queda é mais fácil você acertar Mas é o seguinte pessoal, aqui no gráfico do Shiba Inu a gente vê aqui ó Que o Shiba Inu ele sim pessoal, está a ponto de estourar novamente Olha aqui, ele vem aqui no começo, no início da sua história aqui, lateralizou Deu-se a grande alta onde muita gente ficou rica galera Aqui ó, muita gente fez muita grana aqui ó Nesse ponto aqui, ficou até milionária e liberdade financeira pra todos aí que conseguiram pegar Shiba Inu nesse ponto Só que agora pessoal, o Shiba Inu corrigiu tudo isso aqui novamente A gente está vendo que o Shiba Inu ali ó, vem corrigindo, descendo, descendo, descendo E dando oportunidade novamente pra quem quer investir aqui pessoal Aqui ó, aonde nós estamos no gráfico E porque agora tem a Shibaru pessoal, o Shibaru vem vindo aí com a gente E pode trazer essa oportunidade de fazer uma explosão do preço novamente aí E deixar muita gente milionária nesse momento do mercado Ah não, mas o Bitcoin tá ruim, o Bitcoin pode cair pessoal Já passou o momento da FTX, a FTX já quebrou a corretora, a FTX tá Já era pessoal, então tem muita gente que tá aí faz mais de mês falando da FTX Pessoal, vamos trabalhar com a realidade Uma hora o mercado vai virar pessoal Uma hora o mercado vai virar, a gente não sabe Pode ser esse mês, pode ser mês que vem Pode ser no começo do ano que vem, pode ser em maio Galera, a hora que o mercado virar o Bitcoin disparar A Shiba Inu também vai disparar Porque a Shibaru está quase pronta galera A Shibaru é uma evolução da Shiba Inu Um ecossistema ali de Shibaru vem com tudo E aí aproveitar essas oportunidades é o que basta A gente continua trabalhando no dia a dia Fazendo o seu serviço normal E eu também continuo trabalhando normalmente no meu dia a dia Só que cada dia em que sobra eu vou colocando nessas cripto aí Shiba Inu é uma delas aí a principal E acumulando galera, aproveitando o preço Aumentando a mão Porque quando estourar A gente vai ter a liberdade financeira que a gente sempre quis Não sabemos quando Mas as informações estão chegando pra gente pessoal Que um desenvolvedor de Shiba Inu Ele diz que a Shibaru não vai ser apenas ali Uma pequena coisa que a Shiba Inu vai fazer Mas sim um grande update Esse vazamento aí é único pessoal Nenhum desenvolvedor de Shiba Inu nunca abriu a boca pra nada Dessa vez esse cara falou tá Então o que que ele falou aqui A medida que se aproximamos aí Do lançamento da rede Layer 2 de Shiba Inu A Shibaru, a comunidade fica mais inquieta Em antecipação e saber o que vai acontecer Em um tweet recente O próprio desenvolvedor do Shiba O Trofias revelou Algumas atualizações para a comunidade De acordo com o seu tweet A equipe concluiu o design Uma versão E eles estão finalizando O conteúdo de lançamento Que será feito em fases Para ajudar no fluxo De conteúdo O tweet do Trofias Foi acoplado ao GIF De um relógio da série Marvel Look Esse aqui é um dos desenvolvedores oficiais Pessoal O Shib Trofias Isso nunca tinha acontecido antes Alguém antecipar e falar Eles são parte da equipe Então eles colocaram aqui pra gente Que já tem aqui uma parte de atualização feita Revelada tá Já concluiu o design E a versão pessoal Então está concluído Agora estão trabalhando aí No conteúdo do lançamento O que será feito em fases Para ajudar no fluxo do conteúdo Então quer dizer que Eles fizeram toda aquela atualização Esses dias aí Colocando ali todos os links Oficiais do Shiba Inu Colocando acoplado lá no Twitter Oficial do Shiba Inu Pra quê? Pra quando eles fizerem o oficial Quando eles fizerem o lançamento oficial Muita gente tá a par de saber No momento certo Quando que vai ser lançada A Shibar Então tá quase pronta E isso que a gente observa É que nunca nenhum outro desenvolvedor Tinha antecipado Coisas tão grandes assim Principalmente Shiba Inu E ainda ele comentou Que Shiba Inu Vai ser uma grande atualização Não vai ser uma pequena atualização Do ecossistema Vai ser uma grande atualização Ele respondeu Outra pessoa que perguntou pra ele E ele falou Isso vai ser uma grande atualização No ecossistema todo Então isso é muito bom galera Porque podemos ter aí Uma atualização grande E que pode fazer o mercado mudar De forma brutal Assim como ele falou O desenvolvedor de Shiba Inu Disse o mercado é brutal Mas vai se corrigir em breve Vai se corrigir em breve Então ele tá falando Sobre a situação do mercado A situação que eu falo pra vocês Dessa galera Por isso que eu continuo Meu dia a dia Trabalho normalmente No meu dia a dia E durante aqui Umas horas de folga Eu faço o vídeo aqui pra vocês E com o que sobra de dinheiro Do meu trabalho O que eu faço? Simplesmente eu vou ali Pego e invisto em Shiba Inu Invisto em Boni Boni também galera Eles citaram Boni O Boni é o token Que faz parte do ecossistema Do Shiba Inu E o papel desse token Boni Vai ter um papel gigante Na nova rede Inclusive pessoal O token Boni Ele já tá sendo listado Em várias corretoras E podes entrar na Binance Porque ele vai ser parte Ali do Shiba Inu Pessoal Olha aqui O token Boni hoje Custa 86 centavos de dólar Tá bem dizendo E graça Porque o seu supply A quantidade circulante É bem baixa galera Olha aqui Apenas milhões Então pra ele valorizar É muito fácil Ele vai ser utilizado Muito dentro da Shiba Inu E se a Shiba Inu Captar muito público Muita gente utilizar ela Pra abaixar as taxas Dentro da camada Layer 2 Da rede Ethereum Com certeza o Boni Vai valorizar um monte Agora a gente pega aqui O que eles falaram do Boni O Boni É um token aí Descendente do Shiba Inu Ele deve desempenhar Esse papel que eu falei pra vocês Na nova rede É a nova rede Pessoal Então o Boni O Boni vem ganhando Muita listagem Galera Aqui ó Nas últimas semanas Então preste atenção Uma listagem grande Em corretoras maiores Pode acontecer Binds Coinbase Kraken Dependendo da utilidade Que ele tiver Com a comunidade de criptomoeda E não pense que Shiba Inu É pequeno galera Shiba Inu é gigante Shiba Inu já é uma marca Galera A gente pegar aqui O Twitter oficial Do Shiba Inu Inclusive Shiba Inu É uma das principais Grandes aí De dentro das criptografias Em seguidores Dentro do Twitter Galera Cerca de 3.6 milhões De usuários Tweetando Seguindo O tweet Do Shiba Inu Então vocês verem Como Shiba Inu É gigante Então Shiba Inu Tá vindo com tudo Galera Não podemos Fechar os olhos E ficar olhando Sua queda Nós temos que Sempre focar No que pode Lá na frente Trazer uns frutos Bons pra gente O dia a dia Da gente continua Normal O mercado Pode derreter A vontade A gente vai comprar Mais Shiba Inu Com certeza No dia a dia Que a gente ganha Com dinheiro A gente vai Vim aqui Investir cada vez mais Pra quê? Pra lá na frente Colher frutos Pessoal Muita gente Não vai durando No mercado Muita gente Impressada Vai sair fora Do mercado Já deve estar Desesperado Mas a gente Que não é Mão da face Vai acumular Shiba Inu E vai aproveitar E desfrutar Com a sua família Com os lucros Lá na frente Que é assim Que a gente faz Investidor Assim pessoal Então eu vejo Muita gente perdida No mercado Dizendo Vai cair tudo Agora vai cair Pessoal Sobe e caiu Tudo que cai muito Um dia volta Galera E aí quando voltar Esses que apostam Na queda Vão ficar vivendo De queda Só Galera Vai ter que pegar Alta galera Então eles vão Comprar no topo É o mão da alface Puro Galera Vão comprar no topo Lá a gente Vai dar risada Agora que a gente Tá vendendo Os caras Estão saindo fora E vamos dar risada Sim pessoal Mão da alface Mesmo E tem que ser Assim pessoal Vamos rir mesmo Porque mão da alface É mão da alface Não tem essa galera Tem que ser o cara Que manja das ideias Tem que ser o cara Ali que consegue Sobreviver no mercado E assim galera O mercado funciona Dessa forma Então se o cara É mão da alface Ele tem que aprender Tem que bater A mão no consciência E falar Eu tô errado Eu tô numa contra mão Do mercado Agora nesse momento Que eu tô vendo Que tem que comprar Eu tô querendo vender Com medo Então eu tô com muito medo Então eu não sou Investidor nato Então eu não sou Investidor sardinha Ali Investidor pequeno Não importa o tamanho Da mão que você tem Galera O que importa Você entender esse ciclo Do mercado Como eu falei pra vocês Aqui ó Eu volto aqui No gráfico de Shiba Inu E mostro Olha aqui galera Aqui foi o início Aqui muita gente Aqui não tava dando bola Pro Shiba Inu Beleza Mas quando deu um pico de alta Aí muita gente Queria comprar E caiu novamente Quem já conseguiu entender O ciclo Já fez o que? Comprou aqui na baixa E muitos já estavam falando Aqui Não vai morrer Já era E aí Muita gente ficou rica Agora de novo Não já era Vai morrer o mercado Bitcoin já era Pessoal Bitcoin galera Se fosse pra morrer A gente ia morrer Faz tempo tá Não tem como morrer Pessoal O cripto é mais descentralizado Olha aqui ó Tá na baixa Olha aqui novamente O Bitcoin aqui ó Tá embaixo aqui E muita gente pregando ali Insistindo que o Bitcoin Vai morrer Porque não sei o que Vai cair pra 5 mil dólares Galera Se cair pra 5 mil dólares Aqui ó Muita gente vai encher o carrinho Vai dar um pump gigante Galera Vai dar um pump absurdo E aí vai levar Todas as cripto pra cima Então não é momento Aí da gente ficar pensando isso É o momento É a gente trabalhar Normal dia a dia Juntar dinheiro E comprar cada vez Mais Shiba Inu Pessoal Acreditar até o final Porque as baleias Estão fazendo isso Galera As baleias de Shiba Inu Estão com muita Shiba Inu Comprada Vai lá falar As baleias de Shiba Inu Elas venderem o Shiba Inu Delas agora Elas vão dizer assim Vendo você Mão do alface Nós não somos sardinha Não somos baleias Não sabemos o que fazemos Então eu vou mostrar pra vocês Aqui os dados da baleia Só pra vocês entenderem Teve uma baleia agora Pessoal Nesses últimos dias Que comprou Muita Shiba Inu Muita E muitas baleias Comparam muito Bitcoin Cada vez que o Bitcoin Dá uma baixada Um pouco ali pessoal Pra 15 mil dólares Eles vêm E entram com tudo Galera Eles vêm E colocam muito dinheiro Porque sabe galera Esses ativos lá no futuro Vão ser ativos digitais De valor galera Os governos já estão passando A fazer moedas digitais E essas criptomoedas Aqui galera Vão ser as principais Dos primórdia E das criptografias Então elas vão valer Muita grana Durante alguns anos Daqui 5 anos 10 anos Então Ainda mais com projetos Assim como Shiba Inu E Bitcoin Galera Então não tem como A gente fechar os olhos E dizer que não Que essas criptomoedas Aqui um dia vão acabar Tá Fendo aí governos Fazendo movimentos Pra fazer Criptomoedas digitais Mesmo As criptomoedas As moedas mesmo Dos governos Agora a gente pega Aqui os dados Das baleias A gente entende Que essas baleias Sabe o que fazem Galera A gente leva Nosso dia a dia Trabalha normal Junto a nossa grana E compra cripto E aposta nas cripto Aí com estudo Não é aposta De cem cegamente É com estudo Galera Então essas baleias Estão aqui Com 166 milhões Outra aqui Com 100 milhão Outra com 90 milhão 92 milhão Olha aqui pessoal Até aqui Na 20ª colocação As 20 maiores carteiras Da rede Da Ethereum Tá pessoal Tudo baleias Que investe direto No mercado Há anos Tá Aqui ó Tem 29 milhões De dólar Então pega Essas baleias Que fala pra elas Por que que vocês Têm tanto Shiba Inu Elas vão dar risada De você Simplesmente Elas vão dizer É o meu investimento Eu tenho meu trabalho No dia a dia Eu tenho minha loja Eu tenho minha empresa Porque esses caras Têm muita grana Eu tenho meus funcionários Eu tenho minha responsabilidade Fiscal No meu país Mas é o seguinte Eu tenho aqui O que eu invisto E esse aqui é o meu investimento Então desse investimento Que eu tenho aqui Eu não vou me desfazer Porque simplesmente Eu pesquisei Shiba Inu Acredito em Shiba Inu E tenho Shiba Inu Comprado E vou continuar comprado Então não é um mero mortal Que nem vocês Vão dizer isso aqui Pra gente com certeza Que vai desfazer Fazer eu vender Essa criptomoeda aqui E é o meu investimento E a longo prazo E é isso que eles vão responder E se vocês venderem A gente vai comprar Lá embaixo Se vocês venderem Podem vender A gente vai comprar Cada vez mais Inclusive Uma dessas baleias Agora Ontem Comprou Uma quantidade Muito grande De Shiba Inu Então é isso galera A Shiba Inu Não é qualquer criptomoeda É a criptomoeda Porque tem um projeto Muito grande Pode se tornar Algo grande Esses caras Tem informação privilegiada Eles devem saber Alguma coisa E também tem Algumas dessas baleias Que também fazem parte Do projeto Tem algumas corretoras Aqui também Então ele sabe Muita coisa Galerinha Então vou ficando aqui Com o vídeo É isso aí Valeu